Fala galera que gosta de boxe, eu sou o professor Gabriel de Oliveira, treinador de boxe, e hoje nós vamos dar um treino de fundamento, então nós estamos aqui na academia, a gente tem aqui preparado um elemento aqui, que é a famosa pizza de Oliveira, que serve como referência para que a gente possa trabalhar os referenciais de posicionamento e movimentação do nosso atleta. Então hoje a gente tem aqui a Emily Martins, que está chegando aqui, a menina tem 16 anos, é brasileira, ela está começando a carreira dela no MMA, e hoje a gente vai começar a fazer um treino com ela aqui, tá bom? Se liga aí, seguimos trabalhando. E aí Então galera, então a gente vai começar agora os fundamentos da modalidade, vou pegar a Emily, vou colocar ela aqui na posição de funcionamento, e vamos começar com a postura de combate. Essa é a postura de combate, ok? Então relaxa, postura de combate, vamos lá? Tenta observar sempre que o seu peso está sempre bem equilibrado entre a sua base, a sua base tem que estar firme aqui, ok? Não pode estar pendida para frente, não pode estar pendida para trás, ok? Então só de você sentar um pouquinho, já vai resolver todos os seus problemas. Posicionamento, ao meu sinal, vamos começar com um passinho em frente, ok? Então vamos lá. Chega mais para frente aqui, tá vendo? O seu pé tem que ficar na linha preta. Esse pé aqui, fica mais ou menos perto da linha branca. Você vai fazer o seguinte, sabe que esse pé está na linha preta, certo? Você vai invadir o círculo com esse pé, e aquele pé tem que chegar perto da linha preta, ok? Pode chegar perto da linha preta, ok? Agora você vai sair, você vai fazer esse exercício aqui, hein? Meu pé não está na linha preta, eu vou para frente e esse pé que está na linha preta, ok? Aí eu vou para trás, e esse pé que está na linha preta, ok? Esse é o exercício, ó. Tem que pisar na linha preta com um dos pés, tá bom? Beleza? Vamos lá. Pé na minha, vai para trás, beleza. Tem que sair do círculo e entrar no círculo. Atenção. Show! Beleza, mas sempre em posicionamento, ok? Nessa hora, se você tivesse tomado um golpe, ia cair. Então eu preciso que você sinta o seu corpo e veja que você está bem equilibrado, ok? Flexiona e entra. Sempre na minha batida. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Repare que o passo tem que ser proporcional. Repare que se eu entrei no primeiro passo, pisei na linha, pisei na linha, no segundo passo eu fiz isso aqui, eu pisei na linha. O que aconteceu? Alguma coisa não saiu certo. Então eu preciso ser proporcional. Se eu andei 20 centímetros com essa perna, 20 centímetros com essa outra, a fim de manter o meu padrão de equilíbrio, ok? Entrou. Ótimo. Beleza. Perfeito. Mais flexão. Isso. Perfeito. Muito bom. Aguarde sempre em cima, protegendo o resto. Não esqueça das referências do condição. Perfeito. Isso aí. Esse passo, a gente dá o nome de passo plano. Isso. Para frente, passo plano atrás. É a base de tudo. Vamos. Isso. Começa bem o cotovelo. Percebe bem o seu corpo. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Você já viu como já melhorou a passada? Essa referência te deu essa noção de quanto você tinha que andar com o outro pé. Porque daqui a pouco você não anda legal e começa a fazer isso aqui, ó. E começa a desequilibrar. Então por isso que é uma referência importante. Então vamos lá. Feito bem o passo plano para frente e para trás, vamos fazer o passo plano contínuo. Chegar até o final da linha. Posição. Show. Continuando a passada. Beleza. Maravilha. Maravilha. Exatamente. Obrigado. Perfeito. Chega onde a gente querido. Agora é o seguinte. Então a gente já evoluiu aqui no passo plano. A gente vai evoluir um pouco daqui. Vou dar uma descansada dos passos e vou partir para o próximo elemento. A gente já viu um pouquinho de postura de combate. A gente já viu um pouquinho de deslocamento. Vamos partir para os golpes então. A gente tem três tipos de golpes no boxe. A gente tem os golpes retos. A gente tem os golpes de gancho. E a gente tem os golpes de cruzado. Esses golpes podem se multiplicar de acordo com a lateralidade. Se é a esquerda ou se é a direita. E com objetivos. Se vai ser na cabeça ou se vai ser no tronco. Tornando-se então os 12 golpes que a gente pode trabalhar. Vamos ver o primeiro deles. A partir da postura de combate. Adicionada sempre. Mantendo a sua base. Lembra que a sua postura é equilibrada. Eu tenho o golpe reto na mão da frente. Ou o jebe. Ou o número um. Como vocês querem chamar. Eu tenho uma extensão de tríceps. O rotação interna do braço. E o giro do tronco. Essa somatória desses três elementos vai me dar o golpe. O golpe você vai pegar quase a parte da mão. Sempre na altura do ombro. Nunca lá em cima. Nunca lá embaixo. Independente também se dá o trutor adversário. Então flexionada. Esquece a parte de baixo da perna agora. Vamos fragmentar o movimento. Quando eu der um sinal a gente vai jogar o golpe reto. Ótimo. Flexiona. Leitando na pista aqui. Vamos lá. Ótimo. Muito bom. Isso. Ó. Presta atenção na coisa aí. Você tá vendo que você tá fazendo esse movimento. E o seu tronco tá fazendo isso aqui. Nesse momento você vai levar o seu peso pra frente da frente. E aí. Isso a gente não pode fazer. Tem que tentar fazer o giro como se tivesse um ferro aqui. Que teca pelo chão e te prendesse de fazer esse movimento aqui. Eu preciso que você faça este movimento de giro. Apenas isso. Ok? Então sentada. Vamos lá. Ótimo. Senta bom. Pode sentar mais. Isso. Perfeito. Fecha bem o cotovelo. Muito bom. Muito bom. Então dessa forma que a gente tirou o jebe. Vamos tirar o que der. Flexiona bem. Mesma coisa. Tensão do tríceps. Motação interna. Giro do trono. Corro. Além desses movimentos que a gente já fez no jebe. A perna vai funcionar girando o quadro. Você tem o aumento do alcance. Então você acadece a imagem toda. Vai começar a trabalhar. E você vai jogar esse golpe. Você entra lá na frente. Usando o giro do trono. Isso. Perfeito. Você está bem? Boa. Estende bem. Perfeito. Fecha um pouco mais o espaço na sua base. Você está muito afastado. Lembra. O afastamento da posição depende do equilíbrio. Eu não posso dizer para você se 20 ou 30 centímetros. Você tem que sentir confortável na sua distância. O que eu posso dizer para você. Que ponto afastamento ou muito afastamento te traz esse equilíbrio. Então você tem que sentir o conforto da posição. Então fecha um pouquinho mais e acha teu conforto. Vamos lá. Joga direto. Perfeito. Excelente. Excelente. Então é o seguinte. A gente estava fazendo o passo plano. Fizemos golpes de forma isolada. Agora nós vamos juntar os dois elementos. Toda vez que você vai dar o passo à frente. Você vai juntar com esse elemento do soco. Ok? Então vai ser ao mesmo tempo. Toda vez que você progredir. O golpe vai acontecer ao mesmo tempo da passada. Então só o número 1. Só o jab. Na minha passada. Não há posição. Está bem que ele está desequilibrado? Acha o seu centro. Vai se encontrando. Vai se achando. Está bem? Vamos sair. Show. Ótimo. Gira bem o tronco em cima. Isso. Isso. Lembra de bater na altura do seu olho. Está batendo um pouco para cima. Bata na tua altura. Aí. Melhorou. Melhorou. Isso. Boa. 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 Volta lá para trás de novo. Vamos achar a posição. Isso. Lembra sempre de respeitar a linha. Vamos lá. Posição mais flexionada. Chegou o meu da frente. Queixo no peito aqui. Foi. Isso. Boa. 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 Esse é. Volta lá atrás. Vamos fazer o número dois agora. Então. Posição. A partir da passada. Lembra da linha. Eu tenho esse movimento. Movimento um. Movimento dois. Certo? O meu golpe de direita vai acontecer sempre no momento dois. E aí eu faço todo o giro. Vamos lá. Isso. Posição. Lembra de terminar sempre na base. Eu não posso fazer o golpe e terminar em pé aqui. Não. Eu já tenho que terminar pronto para o combate. Eu fui. E já estou na postura de combate. Ok? Vamos lá. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Volta lá na posição. Vamos começar a andar para frente. Isso. Você está bem. Ótimo. Queixo baixo. Isso aí. Vamos sempre para o pé certo. Volta de novo. Vamos se arragar. Não tem problema errado. É isso mesmo. Nós estamos aqui nesse processo de ensino e aprendizagem. Tentativo e erro. É isso mesmo. Flexiona. Entra e ativa. É isso aí. Gira bem o quadril na hora direta. Agora nós vamos trabalhar um e dois. Cada golpe nos seus respectivos passos. Por aqui entrou um e entrou dois. Acha a posição. Vamos lá. Show. Lembra de girar o quadril. Isso. Um golpe troco. Coloca. Presta atenção, Emily. Você está fazendo assim. Eu preciso que os dois golpes toquem no mesmo objetivo. Foca. Você tem que imaginar um quadrado na sua frente. Você bater dentro do quadrado. Dentro da caixa. Ok? Vamos lá. É isso aí. Gira bem o troco. Boa. Aí você volta lá para trás. Vamos achar o centro. Boa. 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 Excelente. Voltou lá. E aí então a gente vai continuando fazendo esse tipo de trabalho aqui. Repetido às vezes. Porque o aprendizado é isso. A gente tem que repetir. Repetir o fundamento até chegar à perfeição. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo aí, compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E em breve a gente vai estar lançando a segunda parte desse vídeo. Sobre os fundamentos da modalidade do boxe. Tamo junto, galera. Seguimos trabalhando.